E a Força Aérea Brasileira fez nesta quinta-feira o primeiro transporte de um órgão para transplante após o decreto assinado pelo presidente em exercício Michel Temer, que determina o uso de aviões da FAB para esse fim. A pedido da Central Nacional de Transplantes, a equipe da Força Aérea levou o fígado de um doador de 25 anos de Salvador para ser transplantado em um paciente em Recife. O avião bandeirante que vemos nesta foto saiu da capital baiana às 9 da noite e chegou a Recife às 11 horas e 35 minutos de ontem à noite. As informações do paciente não foram divulgadas.